Olá meninas, beijo no coração de todas. Bom gente, o vídeo de hoje é comprinhas de vidro, certo? Algumas comprinhas que eu fiz aqui para minha casa de vidro, produtinhos de vidro e outros que eu já tenho também, certo? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Começando aqui meninas, eu comprei esses copos aqui de Coca-Cola, já está com um tempinho, acho que foi, está com uns dois meses, mas eu ainda não tive a oportunidade de estar mostrando para vocês, que eu achei ele super lindo, ele é um verdinho assim, transparente, sabe? Um verdinho água e tinha fumê também, mas eu escolhi esse porque minha cozinha como é verdinha com azul, então eu achei que esse ia combinar super bem. Ele é super fofo, gente, é grandão, meus filhos amam tomar refresco, tudo, água nele, ele é muito lindo, eu gostei bastante dele, são seis, mas como não coube eu fiquei com medo de quebrar, então eu só coloquei quatro aqui, mas eu comprei os seis, certo? E aqui, minha gente, ó, tchanam! Eu comprei agora há pouco também, essas licoleiras que eu achei muito fofas, ó, elas têm, eu comprei essas três cores, porque esse azul aqui eu posso estar colocando aqui na minha cozinha para me ornamentar, decorar, ela é super mega, na realidade, na lojinha do meu esposo ele vende, aí eu digo que comprei, eu trouxe de lá, mas eu digo que comprei porque, né, de qualquer forma é contrato de tudo. Então eu comprei essa azul, né, que eu achei super lindo, o azul dela, gente, ó, dá para decorar bem mesmo, ela não é um produto caro, se eu não me engano, foi 20 reais ela, e fica super linda para estar decorando, né, essa aqui eu comprei para colocar na minha cozinha ou então naquele meu barzinho, que eu tenho, às vezes eu coloco algum item azul também, então fica super fofa, ó, como ela tem, é bonito os detalhes dela para a gente estar decorando e tudo, achei linda, essa vermelha, minha gente, aqui, ó, é lindo o vermelho dela, né, quem já me acompanha sabe que eu gosto muito de minhas peças da minha casa, tem muitas coisas que são vermelhas, então ela é super linda, só que essa eu não comprei para me colocar aqui na minha casa, eu comprei para colocar na cozinha do meu, da minha lojinha, então eu comprei essa vermelha e comprei essa verde também para colocar na cozinha da minha lojinha, que lá eu coloquei verde com vermelho, são as cores que prevalecem lá, então eu comprei essas duas aqui para me estar decorando lá na cozinha e a azul para decorar aqui na minha casa, na cozinha aqui da minha casa, certo? Essas peças aqui, meninas, olha, como elas são lindas, bem decoradinhas de peixe, essas aqui na realidade eu já tinha, eu não comprei agora há pouco, certo? E ela é super linda também, é um bulezinho azul, eu sempre decoro a cozinha e também quando eu faço alguma coisinha especial, algum café, alguma coisa, eu posso estar servindo na mesa. Ela é de vidro, ó, também, então tem essa aqui que ela é mais magrinha, compridinha, tem essa aqui achatadinha também, ó, que eu acho ela super fofa, meiga, tá vendo? Onde tem a estrela do mar, aqui, os peixinhos, ela é super linda, gente, eu amo essa minha louça, tenho o maior carinho por ela, faz um bom tempinho que eu comprei essa louça azul, que eu acho ela super fofa, essa aqui também eu uso bastante, às vezes sobra algum leite, algum suco que eu estou colocando na minha geladeira, porque tanto é útil como também fica decorando, né, fica muito organizadinha a geladeira, bem alegre e tudo, aí junto também com elas, minha gente, ó, vem três, três travessas, vem essa grande, a média, ó, eu amo elas também, sempre que eu posso estar fazendo alguma receitinha diferente, alguma coisa, alguma comidinha diferente aqui em casa, aí eu sirvo com ela também, é super útil, eu acho ela fofa, ó, todas elas no mesmo detalhe, e eu sou apaixonada, assim, por elas, eu gosto muito, muito, muito mesmo, e essas aqui, gente, na realidade não é minha, essas aqui eu trouxe só para estar dando uma dica para vocês, que como fica bonito para decorar também essas bombonieres, ó, elas são vermelhas, com vidro transparente, aí essas aqui é lá na lojinha do meu esposo, eu não tenho delas, para ser sincera, não tenho, né, então tem essas cores, tem essa cor vermelha, tem a preta, tem a branca, eu não, eu já, eu acho que a verde tem, ela é verde e lilás, mas eu acho que a verde e a lilás já até acabou. Ela é super fofa, meio que, para a gente estar colocando, ou em bancada de cozinha, ou em qualquer detalhe, espaço da casa, fica super bonita, ó, o design dela, para estar decorando e tudo, essas, essas bombonieres, elas não são caras, assim, pela utilidade que tem, se eu não tiver enganado, é R$ 18,80, é R$ 18,90, que custa cada uma, então vale super a pena, porque elas decoram bastante, então tem essa aqui, que é a mais achatadinha, tem esse outro modelo aqui, ó, que ela já é diferente a tampa, ó, tem esse designzinho, né, esses buchinhos aqui, tudo, então fica super fofa para a gente decorar, colocar alguma coisa doce, alguma bala, biscoito, tudo fica bonito, e tem esse outro modelinho aqui, ó, tá vendo, então são três modelos, certo, em várias coisas, ela tem, isso fica super mega, super fofa, realmente, para a gente estar decorando, não é, a nossa vizinha, ou qualquer espaço que a gente, né, tenha na nossa casa, então fica aí a dica, fica muito bonito, bombonieres, para a gente estar decorando, realmente, e as comprinhas, gente, realmente, hoje são pouquinhas coisas, né, só queria só passar para vocês, o que eu, quando eu for comprando algum produto, alguma coisa, eu vou estar mostrando para vocês e tudo, que fica ali na dica também, certo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, cliquem em gostei, dê um joinha aqui para mim, quem não é inscrito em meu canal, aproveita e se inscreva, que com certeza será um prazer, dê um joinha para estar me ajudando aqui no canal, tá certo, e beijo enorme no coração de todos vocês, e até a próxima!